Olá, pessoal! Olha aí de novo! Então, vamos pra mais uma aulinha, né? Vamos lá começar a fazer um apliquezinho bem bacana. Olha só, pra cabecinha, nós iremos utilizar 7 graminhas, tá bom? Quem quiser ir diminuindo, você diminui, tá? Esse aplique aqui, eu vou colocar no coraçãozinho, certo? Então, fiz uma bolinha. Da bolinha, eu vou marcar a área dos olhos, tá? Ó, vou achatar levemente aqui, porém, eu não vou retirar a marcação completa, tá? Aí, aqui, eu vou alisar, ó, certo? Alisei. Vou colocar ela em pézinho aqui, ó, na palma da mão, tá? E vou fazer esse movimento aqui, girando, certo? Só pra baixar um pouquinho mais aqui, deixar mais arredondado. Vou definir mais ainda um pouco a marcaçãozinha aqui, ó, certo? Coloco na mesa, e aqui eu vou alisar, tá? Feito isso aqui, olha só. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês, marcando com... Eu sempre marco com o dedo, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, marcando com a ferramentazinha. Pode ser o cabinho da agulhinha de crochê, tá? Ó, certo? Marquei aqui, venho e faço esse movimento de gangorra na quina, tá? É nessa quininha aqui, na lateral, tá bom? Do mesmo jeito, com o outro lado do meu dedo, eu vou fazer o mesmo movimento, certo? Ó, tá? Fiz de um lado e vou novamente do outro pra ajeitar, tá bom? Então, aqui eu vou fazendo, alisando pra tirar mais as marcações, certo? E olha aí como ficou, tudo bem? Feito isso aqui, tô alisando só, tá? Feito isso aqui, eu vou fazer a marcaçãozinha, ó, a retirada do nariz. Levanto, levantei, ó, e agora eu vou juntar com a pontinha mesmo do pincel, tá? Eu junto, e agora nas quinas eu vou arredondando, tá? Prontinho. Aqui, ó, ficou esses dois relevozinhos. Eu venho, ó, aliso um lado e aliso o outro também, tá? Aí, agora, nós iremos retirar a boquinha, ó. Viu só? Aqui eu vou levantar um pouquinho. Eu não costumo fazer isso, tá? Mas eu vou levantar um pouquinho aqui. Pra dar mais forma aí pra vocês visualizarem, tá? Ó, certo? Esse aqui vai ser o queixinho, né? Ó, eu só retirei um pequeno espaçozinho aqui, pra dar uma levantadinha na partezinha que vai ser o lábio, tá? Ó, certo? Eu venho aqui, não no meio, tá? Mas um pouquinho acima, ó, um pouquinho acima e marco, tá? Deixa eu marcar aqui bem na pontinha, com a pontinha da faquinha, tá, gente? Eu saio um pouquinho da direção do nariz. Só um pouquinho. Ó, narizinho aqui, eu desço um pouquinho, afasto um pouquinho pra cada lado, tá? Marquei um pouquinho a areazinha da bochecha, eu vou retirar a marcaçãozinha aqui da faquinha. E aqui também pra ajeitar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí como tá ficando. Por isso que eu retirei logo o queixinho, tá? Pra vocês visualizarem melhor. Com a pontinha do pincel, o cabinho da agulha de crochê, vocês fazem duas covinhas. Ó, tá? Fazem duas covinhas, certo? Aí, agora, eu venho, empurro um pouquinho o lábiozinho pra cima e giro a minha agulhinha pra baixo. Que, no caso, vai ser a agulhinha de vocês, tá? Quem não tiver o pincelzinho, tá bom? Ó, do meio, eu pegando com a pontinha do meu pincel, do meio pra covinha, eu encontrei lá. Do mesmo jeito, eu vou do outro lado. Do meio pra covinha, vou me encontrar lá, tá? Olha só a boquinha. Tudo bem? Feito isso aqui, eu vou levantar só um pouquinho, ó. Certo? Levantei aqui. Caso não queira, não precisa, tá? Ó, está feita a nossa boquinha. Eu vou só alisar. Ainda ficou com um pouquinho de marcação aqui, mas tudo bem. Aí, ó, fez o queixinho, eu aqui vou só juntar um pouquinho pra o meio, tá? Mas, não quer dizer que vocês precisem deixar assim. Mas, ó, que fofura. Tá? Prontinho a boquinha. Aí, a gente vai colocar agora os olhinhos, tá? Vamos pegar aqui, ó, R018. Eu vou colocar os olhinhos azuis, tá? Opa! Vou colocar os olhinhos azuis, mas aí, vocês escolhem os olhinhos que vocês quiserem, tá bom? Deixa eu tirar aqui, que saiu um pedacinho do próprio papelzinho dele. Deixa eu tirar aqui do lado, tá? Pronto, foi. Vocês sabem que eu sou um pouquinho atrapalhada na hora de colocar olhinhos, né? Ó, foi o primeiro e vamos pra o segundo. Foi. Tudo bem? Aqui, eu vou empurrar um pouquinho. Empurrar o outro pouquinho também. Ó, pra quando a massa secar, não expulse os olhinhos, né? Tá? Olha só que fofura. Feito isso aqui, vamos partir pra o corpinho, tá? Da nossa bonequinha. Pra o corpinho, eu vou utilizando quatro graminhas, tá? Mas se vocês quiserem diminuir, pode diminuir também. Ó, faço uma bolinha. Da bolinha, eu venho aqui bem um pouquinho na pontinha, tá? E vou fazer esse movimento aqui, mas é pouco, certo? Bem pouco. Ó, tá? Olha só como ficou. Chegando aqui, eu vou afinar um pouquinho. Vou afinar um pouquinho aqui, ó. Vou fazer até assim, pra ficar melhor pra vocês. Ó, afinei só um pouquinho, tá? Aqui, eu vou definir um pouquinho mais. Fazendo esse movimento, tá? Aí, ficou essas marcações. É só vocês alisar. Certo? Aqui vai ser bumbum. Ó. E aqui o corpinho, tá? Eu coloco de lado. Eles são assim, eu vou colocar do ladinho. E vou pressionar. Levemente, pra que o meu aplique não fique gorducho. Mas também não fique fininho, né? Vai ficar um aplique, ó. Eu não gosto de aplique achatado demais, tá? Ele não vai ficar gorduchão, mas também não vai ficar aquela coisa muito xoxinha, né? Pras perninhas, duas graminhas, tá? Duas graminhas pra perninha. Faço bolinha. Da bolinha, eu vou fazer um rolinho. Ó. Tá? Do mesmo jeito, eu vou fazer na outra. Certo? Ó. Faço bolinha. Da bolinha rolinho, certo? Ó. Tudo bem? Deixa eu afinar um pouquinho mais essa. Olha só. Agora, eu vou fazer a marcaçãozinha do pezinho. Ó. Pera aí. Marca a areazinha do pé. Batata da perna. Tá bom? Só pra definir os dois melhor. Ó. Pezinho. Batata da perna. Vamos lá também. Pezinho. Batata da perna. Tá? Feito isso aqui, ó. Olha só como ficou. Aí, a gente vai virar, tá? Ó. Deixa eu alisar mais. Vamos virar com a batatinha da perna virada pra cima. A gente desce o pezinho. Segura aqui, ó. Segura bem aqui onde desci. E empurro para trás. E puxo um pouquinho pra frente. Agora, eu vou afinar o pezinho. E definir o calcanhar. Tá? Vou agora fazer esse movimentozinho. Pra afinar um pouco mais. E trazer o pezinho um pouco pra frente. Tá? Olha só. Feito isso aqui. O pezinho vai ficar assim. Eu vou dar uma puxadinha. E vou envergar para trás. Aqui, eu vou definir um pouquinho o joelhinho. E aqui, ó. Eu vou jogar na banquinha. E vou achatar. Tá? Aqui, eu tô arredondando a coxinha. Certo? E olha só como ficou o pezinho, tá? Do mesmo jeito, o outro lado. Ó. A gente alisa um pouco pra tirar as marcaçõezinha. Deixa eu definir um pouquinho mais aqui. Ó. Batatinha virada pra cima. Segura aqui, ó. Envergo. Seguro. Empurro para cima. Puxo um pouquinho pra baixo. Vou fazer esse movimentozinho. Ó. E vou trazendo o pezinho pra cá. Aqui, eu vou definir um pouquinho mais o calcanhazinho, tá? E aqui, ó. Eu vou ajeitar um pouquinho mais aqui. É a questão da batatinha da perna. Dou uma puxadinha e viro, tá? Só que, esse pezinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tá? Qual vai ficar mais gorduchinho pra coxinha. Ó. Isso aqui, eu vou dar uma puxadinha pra o joelho. Pra marcar um pouquinho mais, tá? Vou colocar aqui e vou achatar. Certo? Ó. Eu achei que esse aqui ficou mais gorduchinho. Então, esse vai vir pra frente, tá? Certo? Ó. Vou achatar só a areazinha da coxa. Certo? Pra definir o encaixe ali, ó. Só tô só arredondando e achatando mais a partezinha da coxa. Veja só como ficou. E aqui também. Aí, essa partezinha, ó. Eu vou cortar eliminando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tô sem a tesourinha. Eu vou tirar essa partezinha da batata da perna e vou descartar ela fora. Eu preciso fazer as duas juntas ao mesmo tempo. Pra que fique melhor na hora da posição aqui, tá? Ó. Certo? Então, vamos lá. Vou colar. Ó. Vamos colar. Né? Vou usar essa colinha aqui, que eu tô sempre com ela agora. Vou passar uma colinha aqui. Aqui eu vou arredondar onde eu cortei. Vou passar uma colinha também. Tá? Aí, aqui, eu vou colocar o pezinho. Ó. Tá? A posição aqui, vocês que decidem. Certo? Como vai querer. Entendeu bem? Se quer mais pra cima, mais pra baixo, mais pro lado, mais pro outro. Aí, vocês decidem. Tá? Ó. Tudo bem? Que fofa ficando. Aí, agora, a gente vai pra o bracinho. Bracinho, uma graminha, tá? Vamos pra os bracinhos. Ó. Bolinha. Rolinho, tá? Vamos lá. Esse apliquezinho, eu creio que o tamanho dele seja grande mesmo, tá? Que foram as meninas lá do grupo que enviaram, né? Esse aplique é feito do molde crédito, a artesã, né? Que criou, não sei quem foi, gente. Mas, o crédito é todo dela, tá? Então, as meninas viram o apliquezinho no laço. E colocou lá no grupo e pediu pra ensinar ela, tá bom? Então, a Sandrinha trouxe aqui do jeitinho da Sandrinha, tá? Mais inspirado nesse apliquezinho muito fofo, muito lindo, que as minhas meninas acharam em algum lugar da internet. Ó, fiz a marcaçãozinha na pontinha, defini a partezinha do bracinho, tá? Quando vai ficar a areazinha do cotovelo, né? Ó, tá? Aqui, eu vou dar uma puxadinha e vou trazer um pouquinho pra cá. Eu faço sempre essa junçãozinha aqui, ó. Pra afinar um pouquinho, pra mostrar mais o cotovelo, tá bom? Ó, certo? Aqui, eu tô só ajeitando. Quando vocês fizerem isso, vocês também definam melhor, tá bom? Então, achatei aqui a partezinha da mãozinha, eu não vou fazer marcação nenhuma, tá? Aqui, eu vou levar um pouquinho para trás, certo? Vou colocar assim, tá? Ó. Tá? E esse aqui, eu vou fazer do mesmo jeito. Dou uma puxadinha em verbo aqui, ó. Certo? Ó, vou alisando. Aqui, eu vou dar uma leve achatadinha, porque ele vai ficar encaixado aqui atrás, tá? E vou trazer a mãozinha dela um pouco para frente, tá? Ó, um pouquinho pra frente, certo? Repitam o vídeo várias vezes, pra vocês entenderem melhor, tá? Que eu tô fazendo aqui, olhando pela imagem, certo? Sandrinha também nunca fez ela, tô fazendo aqui juntinho com vocês, tá? Ó. Sem saber nem como vai ficar, mas eu acredito que vai ficar bacana. Ó. Passei a colinha aqui atrás, venho aqui, encaixo, opa! Encaixo o bracinho na partezinha de trás, ó. E trago ele também pra frente. Quem quiser colocar o ovinho da Páscoa aqui, coloca. Quem não quiser, coloca um coraçãozinho, uma florzinha. A imagem que ela mostrou tem um coraçãozinho, tá? Ó. Certo? Aqui, você vai colocar o que você quiser. Então, agora, a gente vai dar uma partidinha pra areazinha do... Da cabecinha, né? Do rostinho. Vou pegar o palitinho. Vou pegar o palitinho pra colocar na cabecinha dela, tá? Eu acho melhor o arame, gente. Mas eu não tô com ele aqui, novamente, né? Então, vou colocar aqui assim, mas eu não vou encaixar a cabecinha agora, porque eu vou preferir colocar o cabelinho. Opa! O cabelinho agora, tá? Essa parte precisa estar totalmente seca pra vocês colocarem a cabecinha, certo? Eu vou colocar o cabelinho simples. Tá? Só vou só encapar atrás e colocar uma franjinha, certo? Mas aí, vocês vão colocar o cabelinho de acordo com o que vocês vão querer, tá bom? Ó. Vou pegar o pretinho. Minha massa tá bem pegajosa. Não vou pesar, tá? Porque é só um circulozinho achatadinho. Tudo bem? Ó. Vou passar... A minha colinha. Essa cabeça tem que tá seca, tá, pessoal? Precisa estar seca pra vocês fazer isso aqui, tá? Não vai fazer o que a Sandrinha tá fazendo aqui, não. Porque até a Sandrinha faz caca. Vocês sabem, né? Ó. Vou trazendo todo pra frente, tá? Ó. Vou trazer aqui todo ele pra frente, certo? Espero que vocês estejam gostando, tá? Olha aqui que fofura. Aí, agora, eu vou pegar a franjinha e eu vou colocar lá mesmo, né? Eu vou pegar aqui a minha gravatinha. Tô com essa aqui bem antiga. Mas tá mais fácil, então, eu vou pegar essa. E vou fazer uma... Um espacozinho aqui, né? Ó. Pra colocar uma tiarinha, tá? Vou pegar agora uma massinha vermelhinha. Ó. Vou fazer... Um rolinho. Minha mão está... Toda cheinha de massinha preta. E tá grudando na massa, gente. Mas eu preciso finalizar essa pecinha aqui. Antes de 25 minutos, já está quase encerrando o tempo. Ó. Vou colocar aqui de canto. E a canto. Ó. Tá? E vou agora colocar a cabecinha lá na pecinha. Vou primeiro fazer a covinha aqui, ó. Tô fazendo um espacozinho. Vou fazer logo os cílios, porque como a peça ali tá totalmente mole, vai dificultar mais ainda. Essa tinta que eu tô usando é acrílica, tá? Mas pode usar a PVA. Como eu sempre usei a PVA, né? Tô tremendo, gente. Coloquei muita tinta. Então, o estilhozinho tá bem escuro. Ó. Vou fazer agora a sobrancelha. Vai ficar tortinha. Eu não vou ajeitar aqui, tá? Depois eu ajeito. Porque senão... Depois eu ajeito. Tá um pouquinho tortinha a sobrancelha, veja. Fazer assim mesmo. Se for ajeitar agora, não vai conseguir. Eu não vou conseguir, né? Então, agora eu vou colocar. Ó. Pegar um pozinho aqui. O giz pastel. Coloco marrom. Marrom, não. Coloco rosa, vermelho e um pouquinho de laranja. Tá? Aí eu... Raspo. O giz e misturo essas três cores. Pra não ficar tão rosinha. Que fofa. Agora eu vou colocar a cabecinha, tá? Passo colinha. Ó. Opa, tá grudando, viu só? Vou colocar ela aqui. Aqui... Vocês vão colocar do jeitinho que vocês querem, tá? Eu gosto de minhas pecinhas, uns cabeçãozinhos assim. Tá? Aí, agora eu vou fazer um lacinho e a franjinha. Deixa eu fazer a franjinha logo. Ó. Fazer uma franja maiorzinha. Com mais ou menos uma graminha de massa, tá? Olha só. Eu dou uma leve achatadinha. Passar um pouquinho de cola aqui, ó. Eu vou colocar o franjão. Ó. Vou passar, vou colocar do canto. E vou pressionando. E levo ela aqui para trás, tá? Ó. Feito isso aqui, eu vou ter que segurar. Tadinha, meu Deus. Tadinha, meu Deus. Ah. Pronto. Aí, aqui eu vou fazer umas marcaçõezinhas, tá? Ó. Certo? Eu gosto de dar uma pequena levantadinha nessas franjinhas. Ó. Tá? Se vocês quiserem diminuir o tamanho da cabecinha, pode diminuir para 5 graminhas, tá? Eu prefiro assim, porque quando diminuir vai ficar um tamanho bem bacana. Aí, agora, gente, eu vou fazer um lacinho pra colocar. Pra colocar na peça, tá? Vou usar meu moldezinho de lacinho. Ó. Deixa eu olhar aqui. Vou tirar esse aqui, bem gorduchinho. Tô evitando tirar ele, a pecinha do lugar, gente. Porque tá muito molinha, senão eu vou detonar com a pecinha, tá? Não vou levantar ela aqui, não. Certo? Que fofa. Agora, eu vou pegar a tinta acrílica Tutti Frutti. E vou pintar a boquinha, tá? Tem que tá totalmente seco, tá? Pra vocês fazerem isso aqui. Certo? Pintem direitinho, com mais tempo, porque a Sandrinha tá correndo aqui. Mesmo que não pareça. Eu sou muito lenta, gente. Eu sou muito lenta. Muito lenta mesmo. Pra o aplique, só aqui, encerrou, né? Aí, vocês coloquem aí, o que vocês quiserem na mãozinha dela. Um coraçãozinho, uma florzinha. Vou colocar aqui essa florzinha. Não vou nem colar, tá? Só pra vocês verem como fica fofo. Ó. Você já aqui de presentezinho das mulheres, né? Tá chegando aí. Você pode dar também. Opa! Pra sua mamãezinha, sua tia. Olha que fofo, que delicada, gente. Muito linda, né? Muito linda mesmo. Aí, aqui, vocês podem colocar no coraçãozinho. Né? É, acho que não dá tempo de fazer. Mas, depois, eu vou trazer a aulinha da Cris Stockler, tá? Se você manda, eu trago? Pra gente finalizar. Vou fazer um coraçãozinho com o cortador da Cris. E eu vou colocar ela, tá? Olha aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa cabeçadinha fofa. Ó. Bota o bracinho dela mais pro ladinho, assim, a mãozinha. Ó, que dengo, gente. Se quiser colocar a orelhinha, vocês coloquem. Porque, nos meus apliques, eu não coloco, né? Mas, aí, fica questão de gosto. Tá bom? Tchau, pessoal. Essa aqui foi a aulinha que a Maria Clara pediu. Tá bom? Cheiro, meninas. Tchau. E, meninos. Tchau. Tchau. Tchau.